E agora eu tô puxa. E tô vendo isso. E a Estela tá bravando ainda. Olha, parece madeira. Eu tô com medo. Não cheio. Vou cheirar madeira. Ah, cheio. Ah, esqueci o que eu falo no vídeo, mas eu tô puxa porque minha mãe sumiu com a pesquisa da Estela e... Eu falei até uma minutinha. Ah, sumei. Beijo pra Estelinha. Tchau, tchau.